Beleza, como eu posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite... Ai, isso tá muito formal. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, essa é ridícula. Oi MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... Ai, essa é patética. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. O sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Não, não. Ai, tá muito. Ai, que tal? Ai, eu tô com a cabeça. Ai, eu tô com a cabeça. Hmm, recebi um alerta Ha, parece que a matéria da MJ foi publicada Acho que eu vou ter que procurar outro lugar Ela deve estar ocupada com o trabalho O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele Hmm, alguém deixou uma mensagem Mas o número tá bloqueado E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Venha a esse endereço Tenta me pegar Oh, acho que conheço essa voz